Já não, eu estou mais maravilhado a ver, eu não posso falar muito, eu estou a ver coisas que nunca vi, nunca tinha visto tanto, eu não sou muito de ter coisas guardadas. Simpático é simpática, simpática. Estava cheio de medo de cantar, mas cantei também, com alguma dificuldade, mas cantei. Trabalhei muito com a Lara Alves, mas mesmo muito com a Lara Alves. Não sei bem qual foi a primeira peça, mas juro que foi logo quando fiz a Margarida Rua. Fiz um papel principal com ela e depois fiz quase todos os espetáculos com ela, protagonistas, papéis mais secundários, fui fazendo tudo com ela. E sempre que fazia trabalho com ela, eu aprendia mais um bocadinho sobre a minha profissão. Portanto, eu tinha uma admiração sem limites pela Lara Alves. Ela era uma atriz extraordinária. Fazia revista, fazia comédia primorosamente e fazia também teatro, a que nós chamamos de teatro sério. Foi um prazer trabalhar com ela. Aprendi muito a trabalhar com a Laura. Aprendi sobretudo a ser um bom profissional. Profissional que sou, devo muito à Laura Alves, da maneira como ela trabalhava e da maneira como ela ia ensinando quando trabalhava com ela. Eu fiz trabalho com ele, desde comédia, fiz com ela comédia, fiz comédia musicada, fiz peças mais a sério, fiz uma peça que teve um êxito extraordinário, que foi o baile, que era a ela, o Paulo Renato e eu, só os três. Ninguém me convida para dançar? Eu já. Está o baile. Cada vez gosto mais de si. Por que é que não deixe esse naturista ridículo, que é seu marido, e não veio viver comigo uma aventura de amor? Por amor de Deus, mas porém não... Ela fazia primorosamente esta peça, primorosamente. Não, Pedro, não quero separar-me de ti, não quero. Pois não queres descansar de mim, minha temporada? Não, já te disse que não. A tua presença é muito tão necessária como o sol e o ar. E eu nem concebo maior felicidade do que é que sinto neste momento. É muito melhor fazermos a nossa viagem agora. Tinha cenas lindas, lindas, lindas. De uma... De um estudo maravilhoso de um personagem. Há bocadinho estava a olhar para a boca dela, beijei-a tanto e não me lembro nada dos beijos que lhe dei. É uma coisa engraçada. As pessoas voam conosco que temos grandes prazeres uns com os outros. É trabalho, puro trabalho. E não me lembro nada dos beijos que lhe dei. É uma coisa engraçada. É uma coisa engraçada. É uma coisa engraçada. O que é isso?